Sejam bem-vindos ao canal Farming Gameplay, no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma cópia base aqui para o canal, agora do atacante do São Paulo, Nikão, espero que vocês gostem, segue nosso canal nas redes sociais, o link vai estar na descrição do vídeo, aqueles que não são inscritos no canal, inscreva-se no canal, ative a certificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilhe o vídeo, vai estar ajudando muito o canal, está crescendo mais conteúdo de PES de 2021 galera. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto